Fala galera do YouTube, aqui é o Washington Frade Tá mostrando aqui hoje, depois de alguns dias que eu esqueci a hora de cabeça Que é a curva, como é que ela tá, ela pegou, tá lindona Tá chovendo esses dias, tá maravilha É isso aí pessoal, um abração do Washington Frade, até o próximo vídeo, valeu